O que é isso? ALELUIA 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 100 murlocs 1 de Argentina ALELUIA 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 7 oponentes 9 Vai encarar essa? Murloc? Honestamente estou por fora das estratégias da FK Para mim O melhor momento dela é quando o Murloc Isso para mim é coeso Quando não tem Murloc é o melhor momento para ela Porque você tem Sacador que é ok Você tem dois dragões que são ok Você tem Malabarista que é ok Cobalto que é ok Com o botinha que é ok Passa um pouquinho galera Tem que ver uma coisa Tentou FK Não sei porque estou falando isso Mas estou tentando ver uma coisa rapidinho aqui Que bom ver você de novo Como estão as coisas? Espera só um pouco galera Desculpa ai Mas tem que jogar rápido aqui Oh meu Deus do céu Oh meu Deus Vai ser esse tipo de jogo Oh meu Deus O jeito que o TSD vence essa parada e diferente 9 Eu acho que dá para vencer Eu acho que dá para vencer Ai merda Por que eu fui me distrair agora mano? Estou tentando responder outras pessoas Oh Joguei o jogo fora Oh não Tudo bem Esse aqui vai dar um bondrinho para nós Está tranquilo galera Está tranquilo Desculpa galera Estou tentando ver outra coisa aqui velho Estou ajudando a minha mina com o trabalho dela E eu fui responder ela agora velho Jesus O que é isso? Estão esquisitas Bob Estão esquisitas Eu consigo comprar isso? Eu consigo né? Tudo certo né? Olha ai mano Esse é o jogo mais esquisito da minha vida Ainda bem que eu não pegue frialmente calculado Vai dar bom Olha lá Goldrinho de rank 3 Bom O que? É quase um Goldrinho Oh meu Deus Acho que tem pra isso né? Não é dos melhores mas é? Hã? Pá? Que porra é essa? Estamos quase ganhando aí velho Oh Isso que dá Trocar nerd no meio do jogo Que que W o que? 9 Nossa tem Oh não Tudo bem Tudo bem Estamos bem Estamos bem Estamos bem galera Oh meu Deus esse erro é repetitoso Mas é um monte de último suspiro Sinergia OP Alô? Alô? Confia na cara Era fera Ha Ha Ai ai Idiota do caralho Mas diz que eu to falando ó Idiota do caralho É muito pesado Eu vou dar um ban nesse trouxa Agora Filho da puta É muito suave Eu acho que dá pra vencer essa parada Soul Grid Cara O que você quer buscar de rank 2 Que você acha que você vai ganhar essa porra Um Ganhei Ok Foi triste Essa carrega nós Com certeza Perdeu Joga O Didoni ta ai mano O Didoni mandou mensagem pra mim e nunca mais falou comigo velho Eu perguntei pra ele uma coisa e ele não me respondeu Ou ele respondeu no chat e eu não vi Se você ta ai cara responde por mim e por Wisp Por favor Bom eu não sei o que eu faço aqui honestamente Eu tenho um monte de último suspiro da hora aparecendo Essa arara doida aqui velho Eu falo mano que pô eu faço aqui velho Muito esquisito né velho Quero vender isso mas mano Minha mesa ta ridícula Eu acho que eu tenho que comprar isso velho Jesus Que que é isso Que que é isso Que que você quer de mim jogo Eu vendo esses dois Acho que eu vendo hein Eu não sei o que eu to fazendo não mano Qual é o posicionamento certo Los Angeles eu não sei 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 o que eu to fazendo nesse jogo Eu to muito estraído Eu caguei tudo no pau Não deixa Vou explodir esse maluco Então vamos lá Bora explodir velho Se a Rosane já falou que eu vou explodir Tá falado vai ser explosão galáctica Vai net pegou Até agora Ah Tudo bem Tá ok Belo snipe Tá ok Aham Uh Meu Deus Net bingo vai carregar Bom hit caralho Ah Net pegou Me carrega nos braços Uh Uh Oh Net pegou Uh Net pegou Oh que patético Sobam 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 Justo Isso é um jogo justo velho Os melhores jogadores estão sendo Recompensados Devidamente Osangela Devidamente Como deveria ser recompensado aqui velho Eu to jogando o fino desse jogo O fino O fino de 40 Mano Na moral Qual é a ordem certa disso aqui mano Eu acho que é algo assim mano Né Eu suponho que é algo assim velho Porcentagem 15% de chance de ganhar Um Um Tá jogando fino Que fino Um Um Como é que estamos aqui Leonisov Net pegou Não Minha sinergia Qual é Aí foi roubado Só assim pra ganhar de mim velho Roubando Roubando demais Pera ganhar viu Ok please Não Tá ok Tá ok Eu trouxe uns recrutas novos pra você Você trouxe Bob Que que eu faço com esses recrutas doido aqui mano Net pegou tá carregando Que nem um herói que ele é velho A questão é Até quando ele vai carregar Eu não tenho nada aqui velho Parece que você acertou na trinca Eu acertei numa trinca? Codrinho? Alô? Parão? Net pegou? Se liga nessa trinca velho Se liga nessa trinca velho Unicode game galera Se é falado não é cagado filho da puta Só vamos Net pegou O que? Acho que tá pra mim ieve P-p-p-p-p-p P-p-p-p-po-p-ple P-p-p-p-p-p-o-p-p-pal P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! Ah, eu baixei um pirata Droga, você não foi esperto Mas tudo bem Order O que eu joguei errado? O que eu joguei errado? Na te pego, Rosângela Tô jogando o fino do jogo, galera Vocês não conseguem acompanhar O raciocínio de um God Gamer, velho Meu Deus do céu, velho Cagou, velho Cagou o que, Rosângela? Você é falado, não é cagado, Rosângela Eu via play Segurei nos braços e já mandei pra cima Caralho, mano A gente é boomer Temos uma PM bosta Mas a gameplay, galera, é de um nível Vocês nunca viram antes na sua vida, velho Bom, o que eu não tenho na minha mesa? Só me pirata É difícil, velho Eu só não tenho Eu tenho tudo? Eu tenho tudo O que eu não tenho? Mac Mac, ok Ok Como é que eu posso arremessar por enquanto? Eu aceito Quero qualquer merda, né? Não, esse é o último suspiro Fuck you Vocês acharam que eu caí nessa bait Qual é? Bom, esse é um demônio melhor E esse é um demônio Esse é um... É um... Já não é? Já que é tudo ou nada Vamos com tudo, né? Não tem um log na partida, galera Modoranai Twitch Mesazita Luan Aoi 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 Mandei muito, hein, velho Essa só pra quem é Godgamer Que manja, velho Meu net, pego Para de me metralhar, mano Que porra é essa? Ele tem uma mamãe, mano Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Alguém para esse maluco, velho Tá de sacanagem que eu perdi pra esse canhão O canhão foi o último a morrer, velho Você tá de sacanagem, velho Tô roubado nessa A batalha tá realmente encarniçada Tá realmente encarniçada essa porra, velho Preciso de coisas melhores, velho Eu nunca consigo arranjar O maldito Mech com o Juku De novo eu tô de presa-lusta, ligado? E cadê a porra do Mech? Filho de uma quenga Com Scudivino, velho Nunca vi falar, velho Eu pego esse Mech e enfio na bunda, velho Eu pego, né, velho É um Mech Olha quem apareceu Olha quem resolveu dar oi Merda Oh, esse é um belo Mech Bora aí Obrigado, Bob Gastei dois de ouro à toa Mas beleza Jesus Só o Natpego pra salvar essa bomba, velho Nossa, acho que eu perdi essa feio, velho Natpego Nossa, ele tá muito grande Natpego Você pode gritar Natpego de novo? Nove Natpego Vou morrer Virei pai Pera, virei mesmo? Isso é um de dano Tô bem Tô bem demais Top 4, por favor Uh, meu tempo está acabando Ok O jogo tá dando a esperança da virada Agora eu só preciso do barãozinho Um barãozinho Uma hidrazinha Uma cerveja Eita, porra Que isso, Bob Some da minha frente Uh, ok Melhor recrutar enquanto pode Bom, vamos pensar aqui brevemente Certo? Sejamos breve Esquisito Acho que é isso, né, galera? Manda hashtag aí Que eu vou precisar Não é muito Mas é trabalho Honest Tá de demônio Então não tem cleave Faz assim, mano? Ah, esse é o Metralhador ambulante Melhor assim Vamos lá Manda hashtag Eu comecei atacando É nice Godring, Godring, Godring Godring, Godring Nice Hashtag Hashtag, caralho Belo hit pra mim É hitmaker Olha essa hidra Posicionada Friamente Uh Uh Oh, meu Deus A busca do top 4 Oh 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 Let's go Come on Eu não vou cair na bait De upar que nem retardado Morrei Aceito O que eu quero aqui? Exatamente Foi certo? Mano, é uma... Isso aqui eu respeito, velho Eu respeito Oh Porra, meu irmão Hum Não fiz nada nesse turno Ganhei uma dessa dourada Não sei se valeu a pena Jubalta Jubalta Em busca do barão, velho Eu não sei Esse turn foi esquisito Eu ainda preciso de barão Argus E um abraço Vem de Nezoth Acho que é certo, velho Eu só tenho 5 feras na mesa Não sei se é certo, velho Eu não sei Eu não sei O Nezoth é bem respeituoso ainda, velho A próxima peça a vender é ele, velho Mas por enquanto Eu acho que é um não Não tem como perder, certo? É? Espero Esse... Oh, 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 oh Dele a de surpresão E ele tá transando com a mão Que? Nove Sudoeste Nossa, que hit horrível E perdeu Rosângela Pete, please Respeita a história Top 4 Hoje eu não perdi uma até agora, velho Sinuosos não era melhor que Nezoth? Não Porque eu tenho um papagaio Papagaio 2 Isso Bom, e aí? Eu parto pro Yolo, velho Eu vou aí, mano Espera, não, não Mano, chega disso aqui Essa seria a minha escolha também Teoricamente não tem como dar errado, né? Eu já falei isso antes Eu já vi esse filme Uh, meu Deus Uh, lalá, uh, lalê E aí, o que eu faço? O que é um do Argus nessa porra? Isso aqui mesmo? Eu triste perder isso Eu tô dando um godrim mesmo, né? Espera, eu comprei errado Oh, shit Eu tô viajando Eu não consigo comprar isso Então parti Yolo, né? Bora lá O flagero consumirá você O flagero me consumirá, velho Uh, lê lê Oh, lalá O Yolo vem aí E o bicho vai pegar Então, mano É só ele não ter a porra de um daninhara Ele tá focando demônios Então, mano GG, easy Tem suei Uau, uau Nossa senhora Oh, meu Deus Ok, eu tô com medo sim Tô com medo Tamanho dessas porra Indra me salva Ah, meu Deus What the hell? Uh What? Número 3 Dei no flow Ok Subindo sempre Yeah Tamo lá Bora lá Bora lá Bora lá Tchau 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 Tchau